Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu vou estar gravando pra vocês um vlog, gente. Primeiro vlog aqui do canal. E eu vou estar gravando como eu organizo e arrumo minha casa. Um pouco da minha rotina de dona de casa. Então é isso. Pra começar, eu vou começar lavando roupa. Eu já tô aqui no terraça. Vou lavar minha casa e a roupa tá aqui. E a roupa não aguenta, gente, mas eu vou lavar pra não juntar muito. Então vamos lá. Que a alegria seja parte da vida e que queremos todos juntos para sempre unirnos para a música. E a roupa não aguenta, gente. Amor para todos. Felicidade para cada um. Que a alegria seja parte da vida. Põe, gente. Aqui eu vou lavar os alzinhos. Com as alzinhos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti